Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo eu estou aqui porque hoje eu vou falar para vocês os 10 presentes né, presentes mais raros aqui do Adopt Me, isso mesmo, não é esses presentes me choro que tem aqui não, é os presentes que vêm nos eventos antigos que tem mais valor aqui no Adopt Me né, que os colecionadores vão atrás e tem uma reclamação gente, denunciem o Didi, porque ele me deu um shadow com defeito, olha o tamanho do shadow. É maior que, eu não consigo, gente, eu não consigo ficar parado, denunciem o Didi, é um super shadow mesmo, meu Deus, mas enfim, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação, para não perder nenhum de novo, se você perder, eu só saber mais com o like, nós temos vídeos todos os dias, tá bom, também vire membro para apenas R$2,99, mas bom galera, vamos lá, em, como está vendo aqui, em 10º lugar, temos um baú, o baú, né, é presente gente, mas é presente em geral, né, presentes, caixas, baús, em 10º lugar, temos o baú de avas, de Robux, lá do, lá em cima, né gente, lá de Simão, que a gente pode ver aqui na loja, na verdade, ó, a de Robux é bem carinha, né, e pode vir umas avas bem legais aí para o jogo, cadê, como está vendo aqui, ela é 150 Robux, ela está em 10º lugar, aqui na posição, em 9º lugar está a caixa de boi, sim, a caixa de boi, eu tenho caixa de boi, não tenho, tenho a de Tig, tenho a de boi, não, UFO, gigante, não tenho a de boi, não tenho a caixa de boi, mas eu tenho o meu boi, tá vendo, enfim, a 9º é a de boi, tá gente, daí, do ano novo lunar de 2020, em 8º lugar, temos o, gente, a caixa do boi vale mais do que ele, tá bom, em 8º lugar, temos a caixa do gato múmia, é uma caixa muito linda mesmo, gente, Deus está tentando mostrar ela aqui para vocês, no diário, a caixa do gato múmia é uma caixa bem bonita mesmo, é bem top, viu, bem maneira, bem da hora, olha gente, a caixa do gato múmia é muito linda mesmo, e em 7º lugar, temos a caixa de nossos queridos macacos, isso mesmo, ó, a normal, tá, a caixa de nossos queridos macacos normal, a maior atribuição da Dobs, uma das maiores que vem em 2020, em 4º lugar, temos a do macaco premium, ó, temos a, a normal, né, que era com bugs, eu acho que era 600 bugs, sim, e a premium, que era 150 robux, se eu não me engano, é, eu acho que é, mas enfim, em 3º lugar, lá, temos aí a caixa de rato, nossos amiguin ratatouis, gente, a caixa, eu acho que a caixa de rato é tão bonita, ela é simples e ela é linda, gente, ela é simples e é linda, para tu abrir ela e ter uma ratavana, mas tem os dois ratos, né, tem o rato normal e tem o rato aí, é, dourado, gente, o rato dourado é lindo, maravilhoso, eu sei que é só o rato normal pintado, mas ele é lindo o rato, nossa, o rato dourado, ele é muito lindo, eu amo o rato dourado, cadê o ratinho normal? Eu nunca tive o rato dourado na minha conta aqui, nunca, e olha, gente, eu vou contar essa história pela mesma vez, consegui a tartaruga novo alce, né, troquei ela por uma coruja R na época, e depois troquei por dois, é, dois ratos dourados R, porque era o meu sonho e o sonho, na verdade não era meu sonho não, porque eu já tinha realizado, mas era o sonho do meu primo Messias ter um legendário montável, tá vendo como eu tenho um bom coração? Eu tenho um bom coração, vocês tão vendo, gente, eu sou bondoso, sou muito é burro, mas, nossa, do nada, meu Deus, mas tá, gente, do nada, do nada, mas tá, em segundo lugar tem a caixa de Natal Simples, é a Simples, né, do Natal lá de 2000 e 2019, né, a Simples mostrar aqui pra vocês, é legendária, tá aqui, gente, a caixa de, o presente, na verdade, de Natal, a normal, acho que é a normal, a verdinha, gente, e também, em primeiro lugar, está, obviamente, a Deerobux, a presente dourada, tá, gente, a caixinha aqui bem top mesmo, mas, enfim, esse foi o vídeo pra gostado, um beijo e até o próximo vídeo. O Neymar Respira, Fáu